De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, Centro de Friburgo. Telefone 2523 3760. 2523 3760. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes. O Machado tem de tudo para pousadas, hotéis. O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora para o Machado, que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367. 99838 4367. Padaria e confeitaria Santa Isabel. A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa. Ligue 2522 2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116, no centro de Friburgo. Padaria e confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos, te servindo o melhor. Deus de aliança, Deus de promessas. Olá, estamos começando mais um programa Deus de aliança. Deus de aliança entrando na sua casa no canal 14 Nova TV. Com muito carinho, muito amor e respeito por você, nosso querido amigo telespectador. Nesse dia tão especial, né? Hoje um dia mais que especial, dia de Natal. É muito bom estar com todos vocês. Estamos começando o programa e esse programa, como eu disse, especial. Tem um convidado também muito especial, que vamos falar muito sobre o Natal, sobre as questões do Natal. Tudo para você que está aí assistindo, que você possa se alimentar bastante da palavra do Senhor. Estou aqui com o meu querido convidado, nosso querido pastor Edson Cortazos Sardinha. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui e nessa semana tão especial, que é o Natal. O Natal nós comemoramos durante oito dias, a partir do dia 25. Então é 25, 26, 27, 28, 29, 31, né? E dia 1º. Então nós comemoramos oito dias do Natal. Chama-se oitavo de Natal. Então esse tempo de Natal é um tempo maravilhoso e vai ser muito bom esse momento, que vamos compartilhar com você uma palavra de fé e de esperança em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Como eu disse, muito conhecimento aí para você que está ligadinho aqui conosco. Tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir, assistir o programa de hoje com essas mensagens maravilhosas. Pastor, nós vamos falar um pouquinho sobre o presépio, né? Exatamente. Onde você anda hoje em dia, na internet, nas praças, você vê o presépio. A palavra presépio significa lugar cercado, né? Na realidade são os personagens que estão no evangelho da infância de Jesus. Tanto Mateus quanto Lucas, os dois evangelistas, eles trabalham com muita profundidade histórica e com muita profundidade no testemunho da fé, a infância de Jesus Cristo. Então o que é o presépio? O presépio são os personagens que estão no nascimento de Cristo, nos momentos do nascimento de Cristo. Então a gente vai falar sobre cada personagem com um detalhe, assim, bem interessante. Tá certo. E trazer esse esclarecimento, né, pastor? Muitas dúvidas surgem, né? Muitas histórias são faladas e trazer verdadeiramente esse conhecimento, né? Real dentro da palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele é o Messias prometido por Deus ao povo de Israel. Ele é o Messias que viria, o ungido de Deus que viria. E é interessante, Lilia, que em 81 passagens do Antigo Testamento, Existem 52 profecias que se cumpriram integralmente, completamente em Jesus, no seu nascimento, na sua vida e na sua morte. Ou seja, em 81 passagens, existem 52 profecias que cumpriram-se integralmente no primeiro advento, na primeira vinda de Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus é profético, o Senhor Jesus na manjedoura é profético, o nascido de uma virgem é profético. Então, eu gostaria de ver com você, Lilia, os personagens do presépio a partir dessa visão profética do Antigo Testamento. Sim, então a partir dessa visão, né, do Antigo Testamento sobre esses personagens, vamos falar um pouquinho sobre o menino Jesus. Então, o centro do presépio é o menino Jesus. Lucas narra, Lucas capítulo 2, versículo 7, narra que Maria e José vão para Belém, não existia lugar para eles ficarem e não existia local na hospedaria. Eles, então, vão até uma manjedoura, um local de comer, um coxo, e ali eles colocam palha, enrolam Jesus num manto e colocam aquele menino, aquela criança, deitar naquela manjedoura. Mas quem é essa criança? Nós vemos na Palavra de Deus, Isaías 9, versículo 6, a profecia sobre o nascimento de Jesus. Jesus poderia aparecer com 30 anos, com 25 anos, com 33 anos, mas Deus quis que o Filho de Deus viesse através do ventre de uma mulher. Inclusive, Isaías 9, versículo 6 diz, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre o seu ombro, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É interessante que, quando em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, lembrando que são 12 homens e uma mulher chamada Dinah, e quando ele vai abençoar Judá, ele profetiza que em Judá teria um cetro, um cetro eterno, um cetro de reino. A partir daí, todos esperavam que Jesus iria nascer, que o Messias viria da tribo de Judá. Então, é interessante, Lilia, quando você olha para essa criança na manjedoura. Deus me deu uma revelação tremenda. Eu não li em nenhum outro lugar. Eu fiquei pensando, Lilia, por que manjedoura? E aí, eu te dei, tem três respostas. Primeiro, manjedoura é lugar de animal. O animal come na manjedoura. Manjedoura está no meio dos animais. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele animal que foi imolado por nós na cruz do Calvário. Manjedoura é local do animal se alimentar. É local de colocar o alimento, colocar o feno, colocar o sal. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso pão vivo que desceu do céu. Manjedoura também, criança na manjedoura, isso é sinônimo de pobreza e de miséria. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos enriquecer da sua graça e da sua vida. Então, o centro do presépio é o menino Jesus. Jesus não é mais o menino. Ele não está no céu como menino. Ele está no céu como Deus Todo-Poderoso. Filho de Deus, ao lado do trono do Pai. Mas eu quero que você imagine agora aquela criança no presépio. É o Deus encarnado que foi profetizado no Antigo Testamento, inclusive em Isaías 9, versículo 6. O governo está no ombro daquele menino. O poder está no ombro daquele menino. Ou seja, a palavra final para a sua vida não é o teu problema. A palavra final para a sua vida é Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Lindo demais, né, pastor? O senhor dando essa explicação sobre o menino Jesus, né? Nesse tempo em que as pessoas colocam tantas coisas, né? Eu li uma mensagem esses dias falando como se fosse Jesus, né? Vendo tudo acontecer no dia do nascimento, né? Como a comemoração do aniversário dele. E as pessoas colocam tudo à frente, menos a presença dele em suas vidas. É verdade. E é lindo demais esse conhecimento, tudo isso que o senhor está nos oferecendo. A cada um de nós aqui que estamos assistindo o programa Deus de Aliança. E o José? O que o senhor diria de José? José, um carpinteiro, morador de Nazaré. José, uma cidade extremamente pobre, sem vias romanas. Provavelmente José, como carpinteiro, a palavra carpinteiro no grego não se refere à pessoa que trabalha com madeira. Se refere àquela pessoa que é pau para toda obra. Trabalha com madeira, trabalha com pedra, trabalha com tudo. Ele é o pedreiro, aquele que constrói casas, não apenas móveis. E acredita-se que José não trabalhava em Nazaré. Até porque na época de Jesus, Nazaré teria talvez umas 25 a 26 casas. Ou seja, José provavelmente trabalhava em Séforis, uma cidade próxima de Nazaré. Acredita-se realmente que José, quando se casa com Maria, ele teria que ter de 30 anos para cima. Porque essa é a idade madura para o homem se casar. 30 anos para cima. E provavelmente Maria, 14, 15 anos de idade. A diferença sempre era assim na época de Cristo. Até hoje, em muitos países do Oriente Médio, meninas e adolescentes, casa comem de 25 a 30 anos. Isso é muito comum. Mas José é muito especial pela família de José. Tanto Mateus quanto Lucas afirmam que José era da casa e família de Davi. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. O profeta Isaías, eu já citei Isaías 9, 6. Agora, Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. Isaías que pregou 700 anos antes de Cristo nascer. Ele diz que o Messias iria vir da casa de Davi. O Messias iria vir da raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Ou seja, a esperança messiânica, além de cair sobre a tribo de Judá, a esperança messiânica caía sobre a família de Davi. Então nós encontramos no Evangelho da infância de Jesus, um José da família de Davi. Mas um José pobre, um José sofrido, um José morando no local que ninguém queria morar. Um José dedicado, um José santo em Cristo Jesus, pela benção e graça de Deus na vida dele. Mas um José que era da família de Davi. Não poderia ser qualquer José. Não poderia ser qualquer José bom. Nem qualquer José religioso. Tinha que ser um José bom, um José religioso, mas um José da tribo de Davi. Para se cumprir a profecia de Isaías 11, de 1 a 5. Que diz que esse rebento, esse renovo, esse descendente, o Messias, ele viria da casa e família de Davi. Então José, ele não é um personagem apenas para ilustrar a cena do Natal. Ele é uma pessoa importantíssima. E a Bíblia chama ele de justo, um homem de Deus. Quando ele sabe que Maria está grávida e Maria tinha um compromisso de casamento com ele, ele tinha três opções. Primeira opção, ir no tribunal e pedir para apedrejar Maria. Ele não fez. Segunda opção, aceitar ela de qualquer jeito e falar, não tem importância. Ele também não fez isso. Ele era um homem íntimo de caráter. Terceiro ponto, era ele fugir e levar a culpa. Porque todos iriam dizer, José engravidou a menina e fugiu. E a Bíblia diz que José não querendo infamar Maria, ele prefere abandoná-la secretamente, para que ele pudesse levar a culpa, ao invés de Maria levar a culpa. O anjo aparece em sonho para José, e José então recebe Maria como sua esposa, sabendo que aquela criança era Deus encarnado. E muito interessante, Lilia, que a família sagrada, ou a sagrada família, que agora é José, Maria e Jesus, ela não é guiada por Maria. Ela é guiada por José. E Deus guia José através de sonhos. Por exemplo, ele tem um sonho para receber Maria, ele tem um sonho para ir para o Egito, ele tem um sonho para voltar para a Judéia, ele tem um sonho para voltar para Nazaré. Ou seja, tudo que Deus quer fazer, na família sagrada, Deus comunica a José mediante sonhos. Ou seja, José era o sacerdote do lar, era a coluna da casa. Quantas das vezes você que é homem, você não assume essa posição de homem de Deus, que cai de joelho para pedir a Deus, Senhor, qual é a tua orientação para a minha família? Qual é a tua orientação para o movimento da minha casa? Qual é a tua orientação para a educação dos meus filhos? José é um exemplo que nós devemos copiar. Agora, acima de tudo, no presépio, a importância recai também de José ser da família e da casa de Davi. Porque uma vez que José se coloca como pai de Jesus, em José, não em Maria, mas em José, Jesus é filho de Davi. Coisa tremenda que José deu o seu nome, José deu a sua linhagem real para Jesus Cristo. Isso é algo tremendo quando eu medito em José. Amém. Glória a Deus. E a personagem de Maria, pastor? Maria, uma mulher extremamente abençoada. Nós vimos, inclusive, no programa passado, que eu mencionei o anjo Gabriel indo a Maria e ministrando sobre ela. Maria achou graça diante de Deus. Deus manifestou a graça em Maria ao ponto de Maria declarar Eis-me aqui que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E aí tem duas palavras bonitas, né? Uma proferida por Isabel e uma proferida pela própria Maria. No capítulo 1 de Lucas, quando Maria vai até em Karen encontrar com Isabel, Isabel diz assim, Bem-aventurada que creio, porque verão cumpridas em suas vidas, em sua vida, as palavras ditas pelo Senhor. Aí Maria vai cantar o Magnificar. E ela vai dizer assim, A minha alma engrandece ao Senhor, meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador. E ela vai dizer mais, A partir de hoje, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Altíssimo me fez grandes coisas. É interessante que Maria, sem dúvida nenhuma, é bem-aventurada. A palavra bem-aventurada significa feliz. E nós vemos na Bíblia Sagrada, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, profetizando sobre Maria, dizendo que uma virgem conceberá. Deus diz, Eis que darei um sinal, uma virgem conceberá e dará a luz a uma criança. Isso lá em Isaías 7, 14, profetizando que Jesus nasceria de uma virgem. Lá em Gênesis, quando o homem peca, e quando Deus amaldiçoa o homem, Deus diz sobre o fruto da mulher, sobre o fruto da mulher, que seria Jesus, que pisaria a cabeça da serpente. Mas Jesus iria nascer de quem? De Maria. Ou seja, Maria, uma mulher escolhida por Deus, profetizada em Isaías 7, 14, mostrando que ela era esse sinal de Deus, essa virgem que daria a luz a um filho. E o que Maria nos ensina, Lília? Maria nos ensina a você falar sim para Deus. No primeiro milagre de Jesus em Cana da Galileia, Maria fala para os serventes assim, fazei tudo o que Ele vos mandar. Se eu obedeço Maria, eu vou ouvir Jesus, vou fazer o que Jesus quer, vou ser salvo por Jesus e abençoado por Jesus. Então Maria, ela aponta para Jesus. Uma menina, provavelmente, 14, 15 anos de idade, ou 13, nós não sabemos bem, uma menina que morava em Nazaré, mas uma menina que teve a fé em Deus para falar sim aos projetos do Senhor. Mesmo enfrentando a vergonha, mesmo enfrentando a luta, mesmo enfrentando tudo, ela foi muito fiel ao projeto do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção, Lília, quando Maria diz o sim, porque quando ela fala sim, ela fala sim para o pacote inteiro. É igual quando eu digo, quando alguém casa com alguém e fala sim, você está casando com tudo. Está casando com as coisas positivas da pessoa, está casando com as coisas negativas da pessoa, não é? Por isso é importante ver com quem você vai casar. Quando Maria diz sim a Deus, nesse sim, o que estava incluso? a fuga para o Egito, morar num país distante, cultura distante, idioma distante, enfrentar os religiosos, ver o seu filho sendo injustamente condenado, acompanhar o seu filho na via dolorosa, acompanhar seu filho na cruz do Calvário, em pé. João diz, Maria fica em pé. Então Maria, quando diz sim a Deus, ela disse sim a todo o projeto que Deus tinha na vida dela. Isso nos ensina muita coisa. Quando você fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, você não está aceitando apenas um passaporte para o céu. Você está aceitando viver aqui na terra, aquilo que Jesus planejou para a sua vida. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, pastor. A importância do sim na nossa vida, né? Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, bem rapidinho, e a gente volta com mais conhecimento para vocês. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, está esperando o quê? Liga agora para o Machado, que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367. 99838 4367. De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 2523 3760. 2523 3760. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa. Ligue 2522 2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos, te servindo o melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Olá, foi bem rapidinho e voltamos dos nossos comerciais. Eu vou passar um recadinho aqui pra você, bem rapidinho, pra voltarmos ao assunto com o nosso querido pastor Edson Cortazzo Sardinha. Primeiro eu quero mandar um recado aqui da Loja de Branco e Companhia. Você que tá se preparando para o final de ano, que quer comprar uma roupa branca, não deixe de visitar a Loja de Branco ali no Friburgo Shopping, segundo piso. Loja 220. Com certeza você vai encontrar uma roupa lindíssima para você passar aí a virada do ano. Tá certo? Não deixe de conferir a Loja de Branco com promoção também de um brinde. A cada compra que você ganha, você marca um cartãozinho de cliente Fidelidade e ganha no final um brinde no valor de R$ 70,00, tá certo? E falando em virada do ano, também não posso deixar de te convidar a estar conosco na Igreja Metodista Central, no Pai Sandu, no nosso Culto da Virada, tá certo? Começa a se programar aí para passar esse Culto da Virada na Igreja às 22 horas, né? Começa às 22 horas o Culto da Virada no dia 31, na Igreja Metodista Central, Praça Marcílio Dias, número 70. Você é o nosso convidado. E voltando aqui com o nosso querido pastor Edson Cortácio Sardim, estamos num assunto muito interessante, levando conhecimento a você, nosso querido amigo telespectador, sobre os personagens do presépio. E estamos falando dos personagens do presépio no Antigo Testamento. Pastor Edson, o que o senhor me fala sobre a figura de Belém, né? Então, tudo que está no presépio foi profetizado no Antigo Testamento. Sim. Então nós estamos indo à fonte, né? Belém. Jesus poderia nascer em Jerusalém? Não. Jesus poderia nascer em Nazaré? Lógico que não. Jesus teria que nascer em Belém. Porque a profecia de Miquéias 5, 2, diz E tu, Belém, Efrata, há de configurar diante das milhares de Judá. De ti sairá aquele que vai reinar sobre a carne de Davi. E o reino é um reino eterno. Ou seja, Deus escolhe Belém. Belém que era insignificante. Belém que era pequena. Belém que tinha pouco a oferecer. É verdade que Davi nasceu em Belém. É verdade que Belém tinha uma importância histórica. Mas socialmente falando, na época de Maria e de José, não. Então, quando a gente olha para Belém, a palavra Betlehem, significa casa do pão. No árabe, significa casa da carne. Hoje, Belém está na Cisjordânia. É um território governado pela autoridade palestina. Eu tive a graça, Lilia, de cinco vezes em Belém. Eu conheço um pouquinho a cidade de Belém. É uma cidade muito interessante. O governo palestino em Belém determinou o seguinte. O governador ou governadora tem que ser muçulmano. E o prefeito ou prefeita tem que ser cristão. Então, todo prefeito de Belém tem que ser cristão. Ou católico, ortodoxo, o que for. Tem que ser cristão. Então, os cristãos acabam se candidatando para ser prefeito. E os muçulmanos para serem governadores. Mas nessa cidade, Miquel diz assim, olha que coisa linda. Ou seja, Jesus não foi criado no Natal. Jesus sempre existiu com o Pai na eternidade. E aí, a Bíblia escolhe Belém. Tem que ser Belém. Você olha o Evangelho da infância de Jesus. Em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 começa a dizer, Lília, que surgiu um decreto de César Augusto. Convocando todos a irem se alistar aonde na terra ou na cidade onde nasceu. Por isso que José teve que sair com Maria de Nazaré e a Belém. Um outro detalhe interessante é que, historicamente, José não precisava levar Maria. Mas, profeticamente, precisava. Então, você olha assim e, muitas vezes, você pensa assim, meu Deus, o mal está prevalecendo. Nesse momento que tanto Maria precisava ficar em casa, ela é forçada a fazer uma caminhada em cima de um jumento ou em cima de uma carrocinha durante 130 quilômetros? Sair de Nazaré e ir até Belém? Parece que o homem está prevalecendo. Parece que a política está prevalecendo. Parece que o mal está prevalecendo. Mas, na visão profética, quem prevalece é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará, diz o Senhor. Não passará nenhum A, nenhum Z, nenhum Tio, nenhum I da palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que se cumprir. Muitas vezes, você olha para a sua vida e você pensa que a doença está prevalecendo, que o mal está prevalecendo, que o diabo está prevalecendo. Olha para Jesus. Diante de toda a luta que você está passando, quem prevalece é Deus na sua vida, se você assim acreditar. Nós não vemos Maria e José murmurando. Eles foram. Houve uma determinação política. Eles foram. E lá Jesus nasceu. Por acidente, não. Projeto de Deus. Jesus nasce em Belém, na casa do pão. Por isso que Jesus pregando em Jerusalém, já adulto, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que nasce na casa do pão. O pão vivo que nasce em Belém. Que coisa linda. Quando eu olho para Belém, eu imagino essa riqueza. Deus escolheu uma parte do mundo para nascer. Ele escolheu Nazaré para entrar no ventre de Maria. E ele escolheu Belém para sair do ventre de Maria e ver a luz do sol e o brilho da lua. Belém que não tinha nenhuma graça. A menor das cidades. Hoje, quando eu vou em Belém, como é um território palestino, eu vejo muito lixo, muita pobreza, muita luta. Mas Deus escolheu aquela terra insignificante. O único lugar do planeta Terra que Ele escolheu. Para nascer, vir e ser o nosso Salvador. Então, Belém, para a gente, é uma mensagem tremenda. Jesus é o pão da vida. Amém. Glória a Deus, pastor. E sobre os inocentes, pastor? O que temos a aprender aí sobre os inocentes? Então, Mateus, capítulo 2, fala da matança dos inocentes. Os magos erram o caminho, vão para Jerusalém. Depois, Jerusalém, vão a Belém. E Herodes fica sabendo. E Herodes manda os magos voltarem e falarem onde o rei estava. Porque Herodes queria matar o rei Jesus. E os magos, por uma revelação de Deus, voltam por um outro caminho. Então, Herodes, se sentindo enganado, manda todos os soldados irem até Belém e matar todos os meninos com menos de dois anos, conforme a data precisa que os magos deram. Por isso que os magos encontram Jesus numa casa, no colo de Maria. Provavelmente, Jesus tinha uns dois anos de idade, quando os magos chegaram para encontrar Jesus. Há dois anos antes, eles haviam visto a estrela no Oriente. Ou a estrela apareceu antes de Jesus nascer, ou a estrela apareceu no dia do nascimento e guiou os magos até ali. Não tem importância. O que importa é que Herodes, então, manda seus soldados irem a Belém e matar todos os inocentes. Existe um arqueólogo, historiador, chamado Werner Keller. Ele escreveu um livro chamado Merece Confiança, o Antigo Testamento. Merece Confiança, o Antigo Testamento. Aliás, Merece Confiança, a Bíblia Sagrada. Werner Keller. E ele diz que existem estudos históricos, ele cita a fonte, inclusive, mostrando que Herodes mandou fazer uma festa para as crianças, mandou levar convite para as mães e os pais, as mães colocaram as roupas mais novas nas crianças, as mães colocaram aqueles vestidinhos mais bonitos nos seus meninos, nas suas meninas, a roupa do Oriente Médio, penteou o cabelinho dos seus filhos, botou o perfume e levou na praça. Nesse momento, quando o guarda deu a ordem oficial, as crianças foram arrancadas dos braços das mães e foram mortas. Houve um derramamento de sangue. Inclusive, para quem vai em Belém hoje, perto da Igreja da Natividade, colado a Igreja da Natividade, na gruta onde Jesus nasceu, segundo a tradição, do lado esquerdo, tem uma igreja chamada Igreja de Santa Catarina de Alexandria, e dentro dessa igreja, do lado direito da igreja, você desce, a igreja fica do lado esquerdo da Igreja da Natividade, e dentro da igreja, do lado direito, você desce, tem uma gruta, e nessa gruta foram encontrados muitos, mas muitos ossos de crianças. Acredita-se que eram essas crianças que ali foram sepultadas, os ossos dos inocentes. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 31, 15, Mateus vai repetir essa passagem, 31, 15, que houve um choro, houve um clamor, era Raquel chorando, a morte de seu filho que não mais iria ver. Mateus, olha essa passagem de Jeremias 31, 15, e entende que refere-se a essas crianças que morreram por causa do nascimento de Jesus. Os primeiros mártires da igreja, alguém diz que o primeiro mártir foi Estevão, na realidade, os primeiros mártires foram essas crianças inocentes, foi profetizado, que morreram por Cristo, e estão na glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, e a gente volta já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, pra mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora pro Machado, que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367 99838 4367 De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 2523 3760 2523 3760 Padaria e Confeitaria Santa Isabel. A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa. Ligue 2522 2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116, no centro de Friburgo. Padaria e Confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos, te servindo o melhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, entrar em ti. Voltamos bem rapidinho aqui dos nossos comerciais. Eu tenho um recadinho aqui passar para você, querido amigo telespectador. Você que está preparando aí, né, o seu final de ano, já preparou aí a sua ceia de Natal, né, para este dia abençoado. Eu tenho certeza que você visitou a padaria Santa Isabel. Mas você tem a sua ceia também de ano novo aí para preparar. Eu quero te convidar a fazer essa visita novamente lá e comprar as delícias que a padaria Santa Isabel tem e fornece para você, querido amigo telespectador. Lá você vai encontrar a sua rabanada, o seu panetone. Você encontra todos os diversos tipos de pães, pães doce, né, pães doces, tranças, tudo que você procura. Em pão, você encontra na padaria Santa Isabel. Também tem as tortas, os bolos, os doces, os salgados. E você pode estar fazendo a sua encomenda aí para a sua ceia de ano novo na padaria Santa Isabel, que fica aqui na Praça Getúlio Vargas, número 116, centro de Nova Friburgo. Telefone 2522-2778. Ligue, faça a sua encomenda na padaria Santa Isabel. Tá certo? Esse é o recado do programa Deus de Aliança para você, querido amigo telespectador. E voltando aqui com o nosso querido pastor Edson Cortazos Sardinha, vamos falar agora um pouco sobre a figura dos magos na figura aí representando o presépio no Antigo Testamento. Exatamente. Os magos, a Bíblia diz que chegaram a Jerusalém isso está em, a história dos magos está em Mateus capítulo 2, de 1 a 11, que eles chegaram em Jerusalém procurando o rei dos judeus, porque eles viram a sua estrela no oriente. Lógico, um rei na cabeça dos magos não vai nascer em Belém, não vai nascer na periferia, não vai nascer em uma cidade pobre, vai nascer na cidade do grande rei. Qual era a capital de Judá naquela época? Qual era a cidade do grande rei? Qual era a capital de Israel? Era Jerusalém. Onde o rei deveria nascer? Em Jerusalém. Os magos erraram o caminho. A Bíblia diz que a presença dos magos na cidade causou tanto alvoroço na cidade e em Herodes, que Herodes chama eles e pergunta o que está acontecendo. Eles explicam. Nós vimos a estrela no oriente e viemos adorar o rei. O Herodes então chama os escribos, os estudiosos, e pergunta aonde ele vai nascer? Eles estudando dizem Belém. E Herodes então fala para os magos, vocês vão a Belém, vão adorar o rei, depois vão voltar e falar para a gente aonde que está esse rei para a gente também adorar. Os magos foram e quando eles pegam a direção de Belém, eles conseguem visualizar a estrela que eles viram no oriente. E essa estrela, à noite, olha que lindo, ela joga um clarão, um raio de luz, na casa onde Jesus estava. Isso me chamou muita atenção. Aquela luz, aquela estrela, aquele raio, foi exatamente na casa onde Jesus estava com Maria, sua mãe. E ali não se trata mais de um coxo, se trata de uma casa. Maria estava numa casa, Mateus relata. E os magos entregam ouro, incenso e mirra, correspondendo à função tríplice de Jesus. ouro, Jesus é rei. Incenso, Jesus é sacerdote, que ora com incenso. Mirra, Jesus é profeta. Mirra tem a ver com o ministério profético, aquele que tem o bálsamo, aquele que tem a mirra, que derrama sobre os outros. E é interessante que foi com ouro, com incenso e com a mirra, que a família sagrada pôde ir para o Egito e ter o sustento necessário, uma vez que era uma família pobre. Porque eu sei que José e Maria eram pobres. Porque quando eles vão em Mateus, no templo, prestar sacrifício, eles prestam sacrifício de pobre. Duas pombas ou duas rolas. Mas outra coisa que me chama a atenção, a palavra mago pode significar astrônomos, mas essa palavra também pode se referir a reis. Nós só não podemos garantir que eram três. Foram três presentes, mas isso não significa que são três reis magos. Essa visão de que eram três e que a tradição tem até o nome dos três, é uma tradição do quinto século, de um evangelho apócrifo, do quinto século. Ou seja, não é uma tradição baseada na história, mas é baseada em uma ficção do quinto século que não tem valor com relação à historicidade de Cristo no primeiro século. Tem valor com relação à fé no quinto século. Não o que aconteceu no primeiro século. Mas nós não sabemos quantos magos eram. Uns apenas. Aí eu pergunto, Lília, o Antigo Testamento profetizou que magos ou que reis iriam vir do Oriente para adorar Jesus? Salmo 72, 10, 11, 15, que eu faço questão de ler. Diz assim, Salmo 72, 10, Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. Olha que coisa. E todos os reis se prosperam ante ele. Todas as nações o sirvam. O 15, viverá e se lhe dará um ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e bendirão todos os dias. Ou seja, o Salmo profetizava que reis ou pessoas influentes viriam até Jesus. E os magos, quando eles encontram Jesus, a Bíblia diz que prostrando lhe adoraram. Versículo 11, Mateus 2, 11, Prostrando lhe adoraram e lhe deram ouro, abriram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Quando os magos se prostram diante de Jesus, significa o mundo se prostrando diante de Jesus. As pessoas se prostram diante de Jesus. É interessante que Jesus não veio apenas para Israel. Jesus não veio apenas para os judeus. Os magos é a prova de que Jesus veio para todos. Ele é um presente de Deus para todos os povos, para todas as nações. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não escolhe você pela cor da sua pele. Jesus não escolhe você pelo dinheiro que você tem no banco. Jesus não escolhe você se você é casado, solteiro, divorciado ou viúvo. Se você é homem, se você é mulher. Se você é baixo, se você é alto. Jesus olha essa pessoa maravilhosa que tem dentro de você. Jesus olha o espírito que há dentro desse corpo. Você é muito mais importante do que você mesmo imagina. Você não é o pecado que você comete. Você não é a desgraça que fizeram com você. Você não é o mal que você sofreu. Você é aquilo que Deus planejou que você fosse. Você é imagem e semelhança e semelhança de Deus. Você é templo do Espírito Santo. todas as nações vieram adorar Jesus e oferecer os seus presentes. Você, junto com os magos, não é? É convidado a ir a Cristo adorar o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Amém. Coisa linda, né? Palavra abençoada, conhecimento maravilhoso aos nossos corações. Tenho certeza que você está aí ligadinho e prestando muita atenção em tudo isso que você está recebendo da parte do Senhor Jesus através desse instrumento valoroso que é o nosso querido pastor Edson Cortazos Sardinha ali da Igreja Metodista Central no Pai Sandu. Meu querido pastor Edson Cortazos Sardinha. Passar um recadinho aqui para você. Temos uma irmã, nossa querida irmã Valquíria. Um beijo para você, querida irmã. Irmã Valquíria trouxe um recado muito importante para que a gente possa aqui compartilhar e pedir a sua ajuda amigo querido. Você que está assistindo o programa Deus de Aliança, nós vamos falar agora sobre a escola Centrinho. É uma associação educacional Centron que fica na cidade de Macaé. É uma escola, né? Para crianças, cuida de crianças especiais. A irmã Valquíria tem um filho especial que está nessa escola e o nome dele é Caio, né? Um beijo lá. Se vocês de Macaé conhecem, estão assistindo. Um grande beijo a todos vocês aí dessa cidade abençoada. E nós queremos pedir aqui doações. O valor que você sentir de abençoar, né? Isso aí é um valor que vai ser estipulado no seu coração. Eu quero passar aqui a conta dessa escola, a escola Centrinho. Banco do Brasil, agência 0051, dígito 5. Conta corrente 4733, dígito 3. Você que está assistindo o programa Deus de Aliança, que tem no seu coração neste final de ano de estar abençoando, abençoe essa escola que fica em Macaé, que cuida de crianças especiais e ajude a dar uma educação melhor, um conforto, um cuidado, uma saúde melhor a essas crianças. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer valor que você fizer o depósito será muito bem-vindo a essas crianças em nome de Jesus. Quero aqui mandar também um grande abraço lá e um grande beijo para Neia, Neia, irmã Neia e Gisele lá do Terra Nova que está ligadinha aí no programa Deus de Aliança. A Neia e a Gisele é mãe e irmã é mãe e irmã do Rafael, do irmão Rafael e da irmã Jaque. Um beijo também para o Nicolas, para o Samuel, essa família abençoada, elas estão ligadinhas lá, um beijo no coração de vocês. Nós temos recebido, pastor, muitas mensagens através do nosso WhatsApp, de pessoas que têm assistido o programa, que têm compartilhado das palavras que temos levado, que o senhor tem levado através do programa Deus de Aliança, tem nos parabenizado e é um prazer muito grande estar aqui servindo ao Senhor Jesus e a você, querido amigo telespectador, com tudo que oferecemos a vocês. Que Deus abençoe a cada um que tem mandado mensagem, que tem participado e continue enviando mensagem para a gente. É um prazer falar o seu nome aqui. Tem uma querida chamada Tainá, uma criança linda que entrou lá, mandou uma mensagem, um beijo para você, Tainá, para toda a sua família neste Natal aí que Deus abençoe poderosamente a tua casa, em nome de Jesus. Também um grande beijo lá para a Dona Naí, lá no Perecer, ligadinha no programa. Dona Naí, você é uma bênção do Senhor Jesus para as nossas vidas, para a nossa querida Clara, o seu sino, a irmã Josiane, a Giovana Lua, que aniversariou no último dia 14, né? Um beijo grande aí para a Giovana, para a Ágape, né? Para o irmão Douglas, essa família abençoada, a Cátia Belli, Luísa Belli, Alex, todos vocês e a todos os irmãos aí da Igreja Metodística Central, né? Nossos irmãos queridos e abençoados em nome de Jesus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e a gente volta com mais conhecimento para você. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora para o Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 998384367 998384367 De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 2523 3760 2523 3760. Padaria e confeitaria Santa Isabel. A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa. Ligue 2522 2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116, no centro de Friburgo. Padaria e confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos, te servindo o melhor. Olá, voltamos bem rapidinho. Mandar aqui um grande beijo para o meu pai, né? Meu pai que aniversariou aí no último dia, 17 de dezembro, não poderia deixar de falar do Machadinho. Machadinho tem de tudo. Pai, amo muito a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, a nossa família poderosamente. Isso é uma bênção de Deus na minha vida e na vida das suas netas e de toda a nossa família. Um beijo também para a Daniela, para a Maria Clara, a todos vocês. Tá certo? Passar aqui um recado aqui do Ministério Bodas de Caná. Você que está assistindo o programa, faça contato com esse ministério e leve esse seminário à sua igreja. Seminário abençoado para casais. Nos nossos comerciais, aí você pode pegar o telefone do Pastor Alain e Pastor Aline. Será um prazer imenso eles visitarem a sua igreja com esse seminário muito abençoado. Você ficará muito feliz e satisfeito com a palavra do Senhor que irá até a sua igreja sobre a vida desses casais. Amém? Também o centro de convenções, você pega lá o telefone, eles alugam espaço para casamento, festas, aniversário, todo tipo de evento, retiro espiritual aí da sua igreja. Você pode estar entrando em contato com essa família Barroso, família abençoada em nome de Jesus. Pastor querido, vamos continuar aqui e agora o Senhor vai levar uma palavra aí, né? Aos nossos telespectadores dentro também do assunto aí do presépio. Muito bem, Lilian, é um prazer estar no seu programa mais uma vez. E nessa semana especial de Natal. Natal são oito dias, começa no dia 25. Ao pôr do sol do dia 24, começa o Natal. E vai a partir do dia 25. E o Natal tem uma mensagem muito especial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos falando sobre os personagens do presépio e sua relação profética com o Antigo Testamento. Falamos sobre o menino Jesus, José, Maria. Falamos sobre Belém, falamos sobre os magos que vieram do Oriente. Falamos sobre os inocentes que morreram em Belém. E eu quero, nessa palavra final, essa palavra pastoral, falar sobre os pastores do campo. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, que ali próximo de Belém, estavam pastores cuidando dos seus rebanhos. Na madrugada. É interessante que no período bíblico, no Novo Testamento, existia uma orientação rabínica, de que os animais que seriam sacrificados no templo, no período da Páscoa, teriam que passar alguns meses ao relento, próximo de Jerusalém, sendo preparado para o sacrifício pascal. Por isso que provavelmente Jesus nasceu entre dezembro, janeiro, no máximo fevereiro, porque os pastores estavam no campo, preparando os seus rebanhos, os animais, para o sacrifício pascal. E me chama a atenção esses pastores. Hoje, quando você vai à Terra Santa, e vai na Cisjordânia, no território palestino, visitar Belém, é importante que você vá até uma cidadezinha do lado de Belém, chamada Bet-Sahou. Bet-Sahou é uma cidade com muitos cristãos e muçulmanos. E Bet-Sahou significa campo dos pastores. Ou seja, onde os pastores viviam, onde os pastores estavam guardando os seus rebanhos. O anjo do Senhor vai até esses pastores, a glória brilha, e o anjo diz, não tema, porque vos trago nova de grande alegria, que será para todos os povos. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Cristo, o Redentor, o Senhor. E dá um sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em pano e deitado numa manjedoura. E a Bíblia diz que logo depois apareceu uma milícia celestial cantando, Glória a Deus nas alturas e paz na terra para aqueles a quem Ele quer bem. A gente escuta por aí, Lilia? Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. Na Bíblia não tem isso. No original, o grego é, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Aos homens a quem Ele escolheu. Olha que coisa linda. Eles então vão, vêm Jesus, adoram Jesus, compartilham o que viram e voltam glorificando e louvando a Deus. É interessante que em Isaías 61, capítulo 1, diz O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É a mesma palavra dita pelo anjo aos pastores, de forma parafraseada. Eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todos os povos. A profecia de Isaías 61, diz que esse ungido traria boas novas para todos os povos, os quebrantados de coração. Talvez quando você pensa nos pastores do campo, você vai dizer assim Deus errou na questão do marketing. Por quê? Era para ter escolhido um sacerdote, um levita, um escriba, um saduceu, um fariseu, um zelote, um essênio? Não. O Senhor escolhe pastores. Sabe o que significa pastor no primeiro século? Eram pessoas que não poderiam chegar em tribunais para fazer suas declarações como testemunha. O testemunho de um pastor de ovelha não era aceito. Pastor de ovelha não podia entrar no templo porque era considerado uma profissão imunda. Pastor de ovelha era considerado pessoa de má índole. São essas pessoas quebrantadas, essas pessoas excluídas, essas pessoas que não se encaixam no sistema que Jesus chama para transformar. Jesus faz com que aquele que nada é se torne alguém como sinal importante da grandeza de Deus. Eu não sei aonde você está ouvindo esse programa. Talvez hoje você esteja me acompanhando aí no presídio, aí numa delegacia de polícia. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que a sociedade diz a teu respeito. Mas eu sei que Deus olha nos teus olhos agora e diz, eu tenho uma palavra de boas novas para você. Eu quero libertar você de uma vida sem significado, de uma vida de exclusão, de uma vida marginalizada pelo sistema, pela política, pelo mundo, por pais e por mães, sem nenhuma noção de criação. Eu não sei o quanto você sofreu, mas eu sei o quanto Deus vai mudar a sua história, se você aceitar esse anúncio do anjo do Senhor. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todos os povos. O que Deus tem para você, meu querido e minha querida, são palavras de alegria, palavras de restauração, palavras de vida. E eu vou ler o versículo 2, que diz ainda, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Olha o que Jesus veio fazer. E pôr sobre os que em Sião estão em diluto, uma coroa em vez de cinzas. Olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É tremendo o que Deus vai fazer na tua história. Os pastores estavam lá no campo, fora de Belém, fora de Jerusalém, fora do centro religioso, fora do contexto social da sua época, fora da normalidade da religião. Talvez você não se caixe em nenhuma igreja, talvez você não se caixe em nenhuma religião. Jesus olha para você e diz assim, é você que eu quero. Através da sua vida, eu farei um sinal de Deus. Venha ao encontro de Jesus, e volte alegre, não mais vestindo essa roupa de vergonha, mas vestindo uma roupa de louvor. Não mais sentado em cinzas, mas abençoado pela glória. É isso que Deus tem na tua vida, amado. A palavra de Deus diz, em Oséas 11, versículo 1, profetizando que a família sagrada iria morar no Egito, fugir para o Egito, e do Egito chamei o meu filho, referindo-se que Jesus é a família sagrada, ia sair do Egito e voltar para Nazaré. Amado, eu não sei aonde, qual o Egito que você está vivendo hoje. Eu não sei qual a prisão que você está vivendo hoje. Mas Deus tem um projeto tremendo para a sua história. Chegou o momento de você falar, sim, Senhor, eu aceito o teu projeto na minha vida. Eu quero começar uma vida nova. Nesse Natal, Jesus está querendo nascer no teu coração. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada do Senhor Jesus. E aprendemos muito, né? De tantas coisas que já ouvimos por aí. Hoje tivemos um verdadeiro conhecimento baseado na Palavra do Senhor sobre cada personagem do presépio. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua história, a tua família. Mas que você, neste Natal, realmente possa aceitar esse novo de Deus para a tua vida. Que você pare de olhar a situação que você está, que está te prendendo e te paralisando. Que você passe a olhar para o foco, para o alvo que é Jesus, que é o único que pode mudar toda a sua história, todo o quadro da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente neste Natal. Quero agradecer aqui imensamente ao meu querido pastor Edson Cortázar Dinha por este programa abençoado de conhecimento para a minha vida, para a vida do nosso querido telespectador que está assistindo este programa neste dia tão especial de Natal. Muito obrigado pastor e estaremos junto no próximo programa. Programa abençoado para a sua vida. Que Deus nos abençoe poderosamente. Que você convide o Senhor Jesus para estar todos os dias aí ó na sua casa e fazer parte de toda a sua vida, de toda a sua história. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa Deus de Aliança. Deus de Aliança Deus de promessas Deus que não é homem entrar em ti. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí. O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes. O Machado tem de tudo para pousadas, hotéis. O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora para o Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367 99838 4367 De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 2523 3760 2523 3760 Padaria e Confeitaria Santa Isabel A sua melhor opção em padaria e confeitaria da cidade. Variados tipos de pães, bolos, tortas, doces e salgados para a sua festa. Ligue 2522 2778 e faça a sua encomenda. Faça-nos uma visita na Praça Presidente Vargas 116 no centro de Friburgo. Padaria e confeitaria Santa Isabel. Há 50 anos te servindo o melhor.